...e o que eles fizeram, teria o fim do recesso, a férias de julho passaria a ser recesso e mexeria na convocação, e a convocação passaria a ser anual, anual. Ao invés de fazer convocação de seis meses, passaria a ser convocação de um ano. E fruto de uma ação da TPM, eles estão obrigados a fazer processo de classificatório. Vai ter que fazer. Então já vão colocar ainda tudo isso. Vão fazer processo diretivo, é uma ação da TPM. Vão pagar férias, que é uma ação da TPM. Você vai ouvir o salário, você vai ouvir o salário. Em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento discutir com a federação o salário diferenciado para provocar. Não há acordo. Não há acordo. Não há acordo. Não há acordo. O que vai? Da forma que está o projeto aí, é inconstitucional. A forma que está o projeto, se for aprovado, será emocional. Não se pode pagar salário diferenciado para a mesma aprovação, para a mesma função, também para o cara do Oralás. Aplausos. 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 O que vocês estão colocando hoje, nós temos que colocar o público também, que é o público que é entendido, que é o mesmo que o público. Vai passar essa porra aqui, vai passar esse falar a mais, porque eles vão votar. Eu olho que você me enganou para eles, que eu amo, quando eu vou lá ver o meu melhor. Eles vão votar, que não vão com a justiça. É impressionante também mexer na cadeira do salário e falar com o salário. Por quê? A forma vitalícia.